Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo com muita alegria e satisfação, pessoal. Você que não sabe como fazer a recarga do seu celular, utilizando o conto, você vai ver como é fácil, simples e descomplicado. Vamos direto a mim agora em 3, 2, 1... Bom pessoal, você vai ver como é simples fazer esse procedimento, não tem mistério. Se você está gostando do vídeo, se é o conteúdo que você estava procurando, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer. Então aqui é muito simples, toma aqui no aplicativo do Nubank, você vai entrar no seu e você vai vir aqui embaixo, várias opções. Você vai procurar aqui embaixo, recarga de celular e você vai clicar aqui. E aqui você vai botar um número, vou botar aqui um número aleatório, um número qualquer. 9, 9, 9, 9. Número qualquer, mesmo confirmo. Que deu um número inválido, vamos ver que raio que foi isso. Acertar o número, botar um acorde a hora de 21, 9. Agora o número foi, vou fazer um número qualquer, esse número não existe, então aqui ó, você quer fazer a sua recarga com Nubank, a Nuconta né, então aí você vem confirmar, você vai escolher a operadora, esse número aqui eu não vou tampar pessoal, porque é um número qualquer, não existe esse número, então se não adianta você querer ligar, que é um número inexistente, e também é uma operadora inexistente. E aqui é muito simples, quando você quer fazer pagamento, botar crédito com a Nuconta, basta você escolher essa opção aqui ó, Conta do Nubank, você vem aqui, clica em Conta do Nubank, e lembrando que você pode fazer uma recarga a partir de R$10,00, o valor mínimo, e aqui você vem aqui ó, marca R$10,00, confirma aqui embaixo, e aí, reconheceu o valor, número, operadora, conta do Nubank, que é a Nuconta, data da recarga, 15 de 5 de 2021, lembre-se de recarga, não, você vem aqui, confirma o pagamento, bota o seu digital, e tá concluído, muito simples pessoal, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado, é nóis, valeu, fui!